Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal PlayMotos, aqui diretamente de São José dos Campos, São Paulo. Acredito que muita gente aí que está assistindo tem um rondinha anos 98, 2000, um pouco antes também, que usa aquele famigerado distribuidor. Esse distribuidor é uma peça bem complexa, a gente vai ver ele na bancada, e ele costuma dar alguns defeitos, principalmente bobina, e um dos defeitos também de vazamento de óleo, a gente vai ver na bancada também. Esse Honda aqui é de um cliente meu, um cara muito bacana, e ele estava andando com o carro e simplesmente o carro morreu. Ele me ligou e disse, cara, eu acho que é bomba de combustível. No meio da BR, aquela barulheira toda, a gente não conseguiu nem ticar barulho de bomba nenhum. Trouxemos o carro para a oficina, e a gente foi ver que o carro não tem centelha. Feito alguns testes ali fora, nada conclusivo, tudo na rua, a gente não conseguiu deixar dentro da oficina. O que eu fiz? Eu tinha um outro distribuidor aqui, de um outro Honda que está em serviço, e instalei aqui provisoriamente para trazer o carro para dentro da oficina. Instalei, o carro pegou de primeira. Então agora, fazendo os testes, a gente vai descobrir exatamente, é um teste bem rápido e conclusivo, a gente vai descobrir qual é o defeito desse distribuidor. Vem comigo, vamos testar esse carro junto aqui. Primeiro teste, a gente vai botar o distribuidor em algum lugar, desligou os bicos, tá, para não ficar injetando combustível, porque a bomba vai ser acionada. Canetinha de polaridade aqui, chave ligada lá dentro, vamos ver se a chave está ligada lá dentro. Pronto, chave ligada lá dentro. Plugue aqui instalado, tá, eu já escuto o sistema aqui funcionando, e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, positivo da bobina, eu venho, e eu tenho 12 volts. E tenho 12 volts na outra saída da bobina. Ok? Tudo certo? E agora, como que eu faço para saber se o sistema está funcionando, mandando sinal e gerando centelha aqui na bobina? Eu aproximo essa mola aqui do corpo, com uma massa terra aqui, caneta de polaridade aqui, e eu giro. E eu noto que eu tenho um pulso negativo aqui, ó. Mas eu não tenho uma ação de centelha. Ó lá. Deixa eu aproximar mais essa câmera aqui, para vocês verem o pulso negativo aqui. Vocês conseguem ver aí, ó. Olha ali, ó. O pulso negativo que dá ali, ó. A luz verde pisca. Vou tentar aproximar o máximo que dá na edição, para a gente poder fazer isso. Mas então, em resumo, eu tenho um defeito nessa parte aqui. E tendo esse defeito, eu preciso corrigir ele. Vou colocando uma bobina nova, infelizmente. Então, vamos remover ele daqui. A gente já vai testar também toda a continuidade desses fios, ver se não tem nenhum problema de fiação. Comprar uma bobina nova, trocar o retentor do distribuidor, o anel de vedação e tampa de distribuição, e tudo que precisa para parar ele, de sujar, melecar de óleo desse jeito aqui. Então, bora para a bancada, para a gente poder consertar esse distribuidor aí. Bom, olha aí, pessoal. Siliconinho, vamos trocar esse vedante aqui, vamos lavar bem esse corpo, tá? Olha como é que está o foco aqui, ó. Focou? Não? Focou, câmerazinho. Olha aqui como é que está aqui dentro, ó. Vazamento de óleo já pelo retentor. Silicone aqui assim. Olha os vazamentos de óleo aí. Bom, vamos dar um talento nesse corpo aqui, deixar tudo zero, trocar esse retentor, e depois a gente volta aí para montar esse distribuidor com as festas nobres. Bom, a bobina que deu pau, é essa aqui, ó. Show. Vambora. É uma bobina aparentemente bem nova, né? Não aguentou nada. Olha aí, turma. Chegou aqui as peças aqui do rondinho, ó. Chegou aqui, ó. O anel oing que a gente vai trocar. Olha só. O retentor. Que eu estava bem seco, bem destruído, é acabadão. Olha o corpo como ficou agora. Depois do banho químico, eu dei mais uma tinta nele aí, para deixar um aspecto bem bacana, bem novinho ali. Bobina nova. E a bobina velha, tá? Então agora eu colho o processo aqui. É o inverso de aquilo que vocês viram no time-lapse. É só montar tudo de novo, tá? Aqui eu vou fazer uma higienização ainda, tudo certo? Essa junta aqui ainda está chegando. Vamos esperar ela chegar. Aí depois a gente vai misturar o resto. Aqui nunca vai ter problema, aqui é só uma limpezinha. E é isso aí. Bom, eu vou montar aqui uma parte, chamo vocês, monta a segunda parte, chamo vocês de novo. Bom, pessoal, tá ali montado. Esse é o nosso novo distribuidor aí, reformado, né? Tô com uma tintinha nele aí, ficou bacana. Todos os plásticos limpos, tudo certo. Chicote aqui. Agora é botar no carro lá e ver como é que vai se comportar. Bora lá? Pessoal, vamos ver agora se a gente consegue pegar a faísca. Vai ser bem nesse ponto aqui, ó. Preste atenção ali. Olha agora. Olha. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Agora eu vou montar no carro que ele vai pegar. Cortar no chicote, chicote ok. Trocamos já o retentor, aquele horing ali atrás. Aquela higienização bacana de todo o corpo do distribuidor. Lixa-se as partes de contato, remonta tudo com o mano do figurino e o carro vai ficar, ó, showzinho aí como tem que ser. Beleza? Ah, mas Michael, eu não estou recebendo o sinal positivo. Confere a alimentação do distribuidor. Corrige se tiver um defeito. Ah, mas eu não estou chegando o sinal negativo pulsante da bobina. Testa o módulo de ignição. Como que testa? Ele recebe negativo, positivo e um sinal pulsante do sensor. Se ele recebe o sinal e não emite, o defeito é nele. Se ele recebe e também não emite, se ele não recebe e também não emite, o defeito é no sensor que vai dentro do distribuidor. Então você vai testando caminho por caminho. Você primeiro testa o último emissor de sinal pra seguir a sequência em reversa, tá? Então você vai descobrir aí qual é que é o defeito do carro sempre. Vocês entenderam, né? Às vezes me confundo na explicação. Mas tá aí, ó. Ó o rondinho. Cadê o carro do rondinho? Cadê o carro? Rapaz, eu sempre esqueço do carro do rondinho aqui. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Deixa aquele like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Até o próximo. Tchau.